O patriarca latino de Jerusalém reuniu-se com o seu povo no santuário de Betfagé, abençoando os ramos de Oliveira e de Palmeira. Uma celebração única para essa cidade na qual se cumpriu o mistério pascal de Jesus. Nesse ano difícil para os cristãos da Terra Santa, o nosso olhar está fixo naquele que conquistou o mundo, Cristo, o desejo oculto de todas as nações que aqui em Jerusalém, hoje, estão representadas por uma multidão de cristãos, provenientes de todas as partes da Terra. Embora as comunidades católicas da Palestina e da Cisjordânia não tenham sido autorizadas a participar, o sinal da presença cristã em Jerusalém é forte. Nos hinos, nas danças, na oração que cada um expressa com estilo e carisma próprio, a presença cristã é a presença de Cristo ressuscitado. Só Ele tem a última palavra sobre a história e as questões humanas. O que vimos esta tarde na procissão de Betfagé, Jerusalém, foi a marcha da igreja. Significa que todos os cristãos do mundo se sentem filhos desta igreja. Há um salmo que diz, Todos nasceram lá, e esse se refere a Jerusalém. Por isso, nesse momento, a igreja de Jerusalém precisa que os cristãos de todo o mundo venham aqui como peregrinos, expressar sua comunhão concreta com esta igreja, que é a sua igreja matriz, e que passa por um momento de sofrimento. Muitos católicos, mas também anglicanos e protestantes, em comunhão espiritual com os ortodoxos, que hoje celebram a festa da ortodoxia, desceram juntos como irmãos do Monte das Oliveiras, e chegaram à Porta dos Leões. Ali, a processão parou no convento de Santana, onde sua beatitude, o cardeal Pierbatista Pizzabala, fez uma homilia, que é como o anúncio dos apóstolos. Não tenham medo. Digo isso aos irmãos de Gaza, nossos irmãos corajosos. Nunca os abandonaremos. Não tenham medo. Digo aos peregrinos que fazem parte da identidade de Jerusalém. Não sei se o mundo terá coragem de olhar sempre para a cruz de Cristo. Para muitos, a cruz não significa muito, mas posso dizer que existe uma dor que fecha, mas também uma dor que pode abrir. Aqui precisamos trabalhar para que essa dor se abra a novos encontros, novas perspectivas. Apesar de tudo que o sepulcro representa, o sepulcro fechado representa, devemos nos lembrar que a Páscoa é uma pedra derrubada. A pedra que mantém a morte fechada para dentro foi derrubada pela vitória de Cristo, pelo amor de Cristo, que derrubou tudo o que é sombra da morte. Devemos lembrar disso. A cruz de Cristo com a qual o patriarca abençoou o povo é a vitória de Deus sobre o mundo. Não tenham medo. O mistério pascal realizou-se aqui, precisamente porque aqui realizou-se o mistério do amor através do qual obtemos a salvação, isto é, a plenitude da vida. Porque o participar do mistério pascal e participar da ressurreição de Jesus não significa se reanimar, como depois de um coma, mas significa, quero dizer, atravessar a experiência de morte e entrar com a nossa própria humanidade na própria vida de Deus.